MESTRE DO CODE MESTREAK MESTREAK Então vou dar um corte no vídeo Quando eu começar a partida eu volto Beleza gurizada Aguardem aí Voltamos aqui galerinha MAPA CARRIER Acho que a partida já tem andamento EPSN chegou a cair Bugou tudo BO2 Mas conseguimos voltar aqui Show A partida tá no começo Tem um vagabundo vindo aqui que eu vi Olha lá Parece vagabundo Deixa eu mutar os caras aqui A partida não está Full Eu odeio jogar assim Vai vamos lá Não achei Ninguém Achei mais um lá Não matei ninguém Pra falar a verdade Porque achar eu já tinha achado Leg do caralho O cara fica camperando ali Atrás do Red Glitz Estou com 3 barra Cara Ultimamente eu não acho mais sala Com 4 barra pra mim Tá foda velho Tem internet ruim é Foda Vai vamos ver se a gente acha Alguém aqui meu parceiro Eu vi um cara tirando daqui velho Vai vamos lá Até agora eu não matei nada Eu gosto de jogar Fiforal Mas Tá tenso aqui hoje E como vocês podem ver Minha mira tá muito ruim Porque faz Tempo que eu não jogo Né cara Mas vamos lá Agora eu vou jogar Vou matar Vou começar a matar aqui Matei um Faz bastante Caralho Eu tinha mudado meu streak Mas não mudou velho Ah é porque caiu minha PSN Caiu minha PSN Eita porra Caiu minha PSN E aí não ficou salvo Que eu tinha trocado meu streak Bom A bateria tá baixa Vamos lá Até agora eu não peguei Um envio ainda Cadê os caras velho Ai Ai Esse cara tá campeando ali Acho que esse cara é escrito velho Eu conheço pelo nome Os inscritos Bom Vamos ficar aqui nessa área aqui Já que os Os caras tão lá Campeando daquele lado lá Né véi Meu Deus Que mira horrível Mira horrível Opa Ai Matei O cara aqui Matei Boa Vai Tá empatada a partida E o cara vai nascer por aqui Ó lá ele Wave pra galera O negócio aqui é só no spawn trap Meu parceiro Ele nasce e morre Nasce e morre Vai faltar um kill pro nosso streak Um killzinho maroto Cadê o cara velho Ó Vai dar uma assustada nele aqui Roubaram minha kill Opa Ai não Mata não Faltava um Caralho E eu só nasço aqui velho Matei mais um Vamos pro outro lado então Ele ter nascido por aqui Vamos se movimentar por aqui Cara O fio foral Não é andando no mapa todo Morri de novo pra ele velho Cadê ele Olha aqui Matei Boa Ele já vai nascer aqui na frente Matei Ó o cara aqui Ele só fica atrás do head glitch Essa porra Eu também fiquei atrás do head glitch ali né Ah velho Caralho Cara Vai vamos matar os caras aqui agora 14x14 Não é um Eu não tô jogando bem hoje cara É minha primeira partida do BO2 Essa aqui Eu gravei a W lá agora há pouco Mas BO2 é a primeira Mata isso E opa Cadê Ó Eu falo que o cara fica atrás do head glitch Mas eu também fico Vai entender Eu fico porque eu sei que o cara tá vindo ali né velho Matei Peguei a sentinela aqui Que é um bom lugar pra colocar a sentinela Sentinela roubou minha kill Não era pra ela roubar Eu quero pegar meu stealth Chopa Vai Vamos na cama Opa Eu vi uns tiros ali Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui velho Pode nascer o celular Mataram ele Mata Boa Ah não mata não Mata não Mata não Olha ele de sniper Stealth shopper Passamos de level Show Ih peguei esse negócio sem querer Cara não quero pegar isso Eu quero pegar sniper do cara que eu vi por aqui Ai ai Ele não mata Nã Sabe aí Pony Shot Eu tenho quase certeza que é escrito Eu não tenho ele adicionado Mas Nessa conta aqui eu não tenho Mas na minha conta Com adição no escrito Eu acho que eu tenho Só faltou aquele cara que tava aqui Vim pra cá Acabou Show Primeira partidinha lá que é a boss Vai ser duas de free for all Consegui me recuperar no final Consegui ganhar Show de bola Se for escrito ele vai mandar mensagem Ih Saiu da partida já 30 barra 8 A gente começou mal Mas conseguiu se recuperar no final Então vou dar um corte na partida aqui Quando começar a segunda eu volto E eu fico 3 barra sempre Que merda Valeu falou Voltamos galerinha Continuando na mesma sala Matando o quintal Então a gente vai jogar de MSMC E agora eu sou o host Meu parceiro Por isso que eu gosto de fio foral Fio foral A chance de eu pegar o host é melhor Então vamos embora Pra ver que a gente consegue arrumar aqui Bom galerinha Como eu tava falando no começo do vídeo Cara Vou começar a trazer mais vídeos De coisas que eu gosto Cara Ultimamente eu tenho trazido coisas Que Que vocês me Eita porra Que alguns me pedem né cara Eu vou continuar trazendo Coisa que vocês pedem Mas eu vou começar a trazer coisas Pra mim me divertir Cara Afinal como eu falei O youtube pra mim aqui é um Robi Eu faço porque eu gosto Então tá faltando Me divertir mais um pouco Galera Ai Ladrão de kill Cadê o vagabundo Eu vou ver se eu começo A trazer corrida de Eita Corrida de GTA Vou começar a trazer FIFA Mais FIFA Como eu falei pra vocês Eu tinha tirado Uma folga de COD E comecei a jogar Bastante FIFA Então Eu vou ver se eu gravo Alguma partida de FIFA E o foco do canal Vai ser COD Porque COD é uma coisa Que eu me divirto jogando também Mas eu vou trazer coisas Que eu me divirto também Como GTA FIFA E outros Jogos Cara O certo era eu trazer No canal secundário Mas Como eu quero me divertir Trazer vídeos pra vocês Ou eu tenho certeza Que os inscritos Fieis Você que tá assistindo Esse vídeo até agora Você vai dar like No vídeo Independente do que seja O conteúdo Porque Você que gosta de mim Vai dar like Cara Eu sei disso Antigamente Eu prezava Muito Aos caras que não Viam o canal Os caras que não Viam ver o canal E eu trazia só COD Porque é o que a galera gosta Meu canal Meu canal é focado em COD Eu sei Mas Vamos se divertir um pouquinho Também né Mestre É você Sim Sou eu Meu parceiro Ah Morri Caralho Velho Cara Pra você dizer que o B2 Tá tão fodido Que o B2 Dá o host pra mim Velho Como que pode Uma coisa dessa Cara Como que pode Como que pode Uma coisa dessa Meu parceiro Mata ali Cara Tudo lagando ali Eita porra Repara minha kill Tem um cara aqui Tem um cara aqui Olha o cara lá Matei É uma delícia ser o host Velho Eu atiro e mato o cara Na hora Olha isso Quando que isso acontece Quase nunca Porque eu nunca pego o host Solta o AV Vamos pegar esse stealth shopper Vamos pegar esse stealthzinho shopper Matei Opa Cadê o cara Alguém aqui Agabundo Morre Matei Vai não Matar Não Vamos pegar o stealth shopper agora Vamos pegar o stealth shopper Vai ser agora Eu vou mostrar pra vocês Como é que isso faz Spawtrek na Nuktal Tu mata o cara aqui Aí era pra ele nascer aqui Só que alguém matou ele Então tu volta pra cá Aí o cara nasce ali E aquele cara não era pra ter nascido lá Ele vai vir aqui Eu tô ligado Matei Aí tu solta o AV Agulha na ração aqui Like a boss E tem um cara aqui Velho Epa porra Mata Faltou bala Não Se abaixa Se abaixa que ele vai Vamos enganar ele Matamos Ah Eu devia ter deixado Deixar do parceiro Matar ele Já era O stealth shopper Não vai dar mais não Mas é isso aqui Tu vem pra cá Tu mata o cara daqui E o cara nasce aqui Eita pomba Eu sou o host Mas eu tô rateando Na hora que eu quero ensinar Pra vocês As paradas do free for all Galera O que vocês acham Eita porra De eu trazer dica Velho Dica do BO2 Cara BO2 é o code mais jogado Galera joga Bastante ainda Eu tava pensando Em trazer dica Dica de classe Dica do free for all De como controlar o respawn Todo o mapa Velho Todo o mapa Eu sei praticamente Eu sei todo o respawn do mapa E todo o mapa Do free for all Que tu for jogar Eu tenho um lugar Que se tu se movimentar Por ali Tu vai ganhar fácil O que vocês acham De eu trazer dica disso Velho Digam nos comentários Se vocês quiserem Eu trago Mas tem que ser Bastante pessoa pedindo Se for uma ou duas Aí vocês me fodem Né cara Mas se bastante pessoa quiser Você gosta de jogar free for all Eu posso trazer E agora eu só estou morrendo Eu não consigo morrer Bastante assim Mas eu estou morrendo Bastante cara Até porque Eu não gosto De jogar de SMG Peguei esse triple kill Só pro cara Deixar de ser boneco E aquele cara Que eu falei Cara Esquitron Mandou mensagem Deixa eu ver O Peter Que perguntou Será eu Deixa eu mandar mensagem Pra ele rapidão Aqui falando que sim Vamos ver o que Que ele vai responder Pra nós Tá Que a gente não pode Mexer mesmo Né Olha Ele mandou um coração Pra mim Lá Ó Show Caralho Tá travando tudo Aí sim Foi Enviar Foi Já foi Já foi Nossa segunda partida Vamos voltar Aqui Acho que não liberou Nada Velho Não liberou Nada Tá quase liberando Pente estendido Aqui A gente jogou de fauna Primeira né Ó liberou silenciador Ó galera Tá quase perto Do RM A gente passou De level Já estamos quase Chegando no final Da Da nossa série Cara Vai até o 55 Se eu não me engano Deixa eu ver Ó 55 Como vocês podem ver Galera Ó Esses aqui são os caras Aqui ó Olha só Quantos dias que eu não jogo 20 dias Véi Esses aqui são os caras Da primeira partida E os caras que entraram na outra Não são tantos Vai até o level 55 E fazia 20 dias Que eu não jogava Deixa eu ver O que ele mandou aqui Já adoro mano É nóis Salve aí Você tá vendo o vídeo Cara Então galera Eu vou me despedindo por aqui Se gostar deixa o like Após deixar o like Tem as formas de compartilhamento Compartilha no Facebook Pra ajudar o meu canal Galera Muito importante Esse compartilhamento de vocês Se não for inscrito E receber novos conteúdos Se inscreva Beleza Então eu vou me despedindo por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo